Música Boa noite, hoje assim meio sem querer querendo, a gente vai falar dele, do mexicano mais amado do Brasil. Todos atentos olhando pra TV, porque lá vem o Chaves. De onde veio o Chaves? Me escapuliu. Pra onde ele foi? Vamos contar tudo. Isso, 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 isso. Qual que é o seu episódio inesquecível? O meu episódio preferido. A gente perguntou isso pra vários fãs. Curiosidades super curiosas pra todos os curiosos. Não se lembra de que meu filho foi morar com a madrinha rica dele. Siga-me os bons. Chapolin Colorado também está aqui. Não contavam com minhas custas? Vamos rever as entrevistas e visitas ao Brasil dos atores que eternizaram os personagens. E atenção! Eu vou revirar essa emissora pra desvendar o mistério dos episódios perdidos. Vamos pelos bastidores do SBT agora. Isso, 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 isso. O Festival SBT 30 Anos começa agora. Comigo ninguém tem paciência. Todo mundo sabe que o Chaves mora numa vila, com a Chiquinha, com o seu Madruga, com o Kiko e outros personagens. Mas quem criou essa turma toda? De onde veio a ideia? Se você ainda não conhece, a gente vai te contar tudo. Roberto Gomes Bolanhos é um dos maiores talentos da televisão mexicana. Os personagens criados por ele viajaram por todo o mundo e ainda fazem um enorme sucesso. Há 40 anos no ar, Chaves e Chapolim continuam alegrando adultos e crianças. Depois de tentar ser lutador de boxe, jogador de futebol e engenheiro, Roberto Bolanhos finalmente descobriu que sua grande paixão era escrever. No início, ele trabalhou como redator de peças publicitárias e filmes. Durante a produção de um longa-metragem, o diretor lhe deu o apelido de Pequeno Shakespeare, que depois se tornou Chespirito. Em pouco tempo, ele já estava escrevendo para uma das maiores rádios do México. Daí para a televisão, foi um pulo. Roberto começou criando esquetes para um programa de comédia chamado Cômicos e Canções. Foi nessa época que Bolanhos começou a atuar. Em seguida, ele vai para outra emissora mexicana para trabalhar num programa de esquetes chamado Sábado de la Fortuna. Chespirito! O doutor Chapatin e o professor Girafales nasceram no quadro Os Gênios da Mesa Quadrada. O sucesso foi tanto que os diretores da televisão deram um programa inteiro para Chespirito e seu grupo de atores. Vários esquetes faziam parte desse programa. É o Chapulim Colorado! O super-herói Chapulim Colorado surgiu em 1970. Não contavam com minha astúcia! É o Chavo! E o Chaves vem um ano depois. O Chaves é um exemplo mesmo para o humor. Não existe essa coisa do novo ou do velho. Existe o engraçado ou não engraçado. Eles fazem com um primor. E é um tipo de programa que sempre vai ter graça. Não vai ter época. Ele é atemporal. O que estás comendo? Uma torta de camão. Querê? Sim! Compra! Eu sou fã do Chaves desde sempre. Do Chaves, do Chapulim Colorado. E eu acho que é um humor que é para toda a família, dos 8 aos 800 anos. Porque não é um humor apelativo, não é um humor que leva para o palavrão, para a sacanagem. É um humor que agrada todas as faixas etárias. Em 1973, Chespirito e sua turma mudaram para uma grande emissora mexicana e as esquetes do Chaves e do Chapulim se tornaram seriados. Rapidamente, os personagens viraram celebridades e extrapolaram as fronteiras do México. O Chavo Delocho passou na telinha de praticamente toda a América Latina, em alguns países da Europa e até no Japão. É difícil você explicar um fenômeno, né? Tem muitas variáveis que acabam chegando a essa conclusão, né? Além do texto ser muito bom, além dos personagens, da interpretação dos personagens ser muito boa, da dublagem, né? Porque ele faz sucesso em cada país. Antes eu me identificava muito com o Kiko por causa das bochechas, aí passou o tempo, eu acho que eu estou mais para o seu barrigo. Às vezes eu me pego assim, estou trocando de canal, está passando o Chaves, eu assisto um pedaço e dou risada de novo. E eu tenho um filho que também assiste, acha engraçado. Eu acho que o Chaves funciona e vai funcionar por muitos anos. Não acho que vai acabar assim, sabe? Um dia vão cansar do Chaves. Eu acho que vão reprisar muito ainda o Chaves aqui no SBT. A época de ouro dos seriados de Bolanhos foi em meados dos anos 70. Apesar disso, as histórias do garoto órfão e pobre e do super-herói atrapalhado continuam no ar em emissoras de 15 países. Dentre elas, a TV mais feliz do Brasil. Tchirinzinha! Sabes como não sou tão tonto como dizia? Ai, Chaves! Quando o assunto é Chaves, sempre tem alguém que lembra de alguma cena marcante. Eu pergunto, qual é a sua? Chaves! Chaves, 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 é uma historinha bem gostosa de se ver. Isso, isso, isso. Chaves é maravilhoso. Nós fizemos essa pergunta para os fãs. Alguns fanáticos, outros famosos, mas sempre fãs. E olha só o que saiu. O meu episódio preferido do Chaves é a saga do julgamento do Chaves. Nesse episódio, o Chaves atropela o gato do Kiko com a bicicleta do seu Madruga. E com isso, o professor Girafales propõe a eles fazer um julgamento igual nos programas do Pé de Mais Um. Eu ia de bicicleta quando de repente me distraí porque eu vi que na calçada estava uma dona bem bonita, bem bonita, sim. Olha, Chaves, um momentinho. Tudo bem que os adultos se distraiam por uma dona bonita, mas um menino... Não, 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 eu não me distraí pela dona bonita. Eu me distraí e foi com um homem que estava paradão, feito bocó na rua, vendo a dona bonita. Então, eu atropelei o gato para desviar do homem que estava feito bocó na rua, vendo a dona bonita. Digo quem era esse homem? Não, não precisa, não precisa. Não quer que eu conte que... Declaro o Chaves com sede e encerro o caso. Viva, viva, Chaves! Olha, o Chaves, com certeza, fez parte da infância da minha geração, né? E um episódio que eu lembro muito, assim, muito bem, assim, toda vez que eu lembro eu morro de rir, é o episódio do gato da bruxa do 71, o Satanás. Esse vale a pena ver. Agora não poderá escapar de mim. Papai! Quem está aí? Miau! É você, Satanás! Tem um episódio, eu não me lembro direito, dá uma olhada, que é, acho que é no Natal. E o Chaves é uma criança carente, é uma criança que não tem nem teto, mora no barril. E aí começa aquela, uma música, super triste. Eu chorava. O meu episódio preferido do seriado Chaves... É quando a Chiquinha e o Chaves tinham que fazer um bolo no restaurante da Dona Florinda. Aí o Chaves colocava o ovo na mesa e o ovo rolava. Chiquinha! Eu! Os ovos andam. Bom, o meu episódio preferido é o do Festival da Boa Vizinhança, porque esse episódio é um episódio clássico. O pessoal usa os bordões que acontecem nesses episódios, que são três, na verdade, tem o quarto, que é inédito no Brasil. E tem um poema nesse episódio que se chama O Cão Arrependido. Seria mais ou menos assim. Volta o cão arrependido com suas orelhas tão fartas, com seu osso ruído e com o rabo entre as patas. Tem muito pra gente amiga, que hoje está na faixa dos 30, 30 e pouco. E Churin 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 é tipo um hino, assim. Churin 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 Churin. Está desafinado, tem que abaixar o tom É a mão, é o tom A cena do Chaves que eu mais gosto É uma cena que eles estão jogando água E começam a jogar água no outro Isso eu acho o máximo Sim, mas o Boboca pegou um balde cheio d'água E aí botou isso A vida de um bom dia não é muito simples Normalmente quando você vê uma novela Você vê um mundo que não existe, que não é real Aqui era o mundo real Eu fui criado não exatamente numa vila, num beco Mas eu fui criado na periferia Era muito aquilo Ele fez muito sucesso em muitos países Mas principalmente nos países de terceiro mundo Nos países da América Latina Onde as pessoas realmente são mais humildes São mais simples E que acabam vencendo as adversidades Acabam vencendo as lutas do dia a dia Com a simplicidade de um Chaves É a simplicidade que torna aquilo tão impressível Uma coisa que fica lá durando muitos anos Várias gerações vão entender, vão compreender E continua funcionando Deu pra perceber que o Chaves tem mesmo essa coisa fantástica Que faz a gente esquecer de tudo e voltar a ser criança E viva o Chaves Você sabe qual foi o último episódio do Chaves Com o elenco original completo? Vários mistérios e segredinhos rondam a vila e a vida dessa turma Vamos ver Eu sou famoso Chaves Todos dizem que minha roupa é remendada E faço tremer as bases Com as minhas peraustes preparadas Há quase três décadas no ar O seriado mais amado pelos brasileiros É repleto de curiosidades Pra começar Todo mundo sabe que certos atores Faziam dois personagens da série É o caso do protagonista Chaves Ele também dava vida ao Chapolin Você se lembra quando eles se encontravam na vila? Não contavam com minha astúcia? Tenho a impressão de que você parece com alguém que eu conheço Você não vai acreditar Mas eu também já vi sua cara em outro lugar Você já viu minha cara em outro lugar? Sim Não pode ser porque eu sempre tive a cara no mesmo lugar A conta é pra sua mãe Além dele, Dona Florinda também era pop Seu barriga dava vida em onho Chiquinha também fazia Dona Neves E o Seu Madruga? Não, ele era apenas o Seu Madruga Você se lembra quando a Chiquinha foi morar com as tias no interior? O reencontro foi emocionante Sabe que desde que você foi embora Eu penso muito em você porque eu queria te dizer uma coisa, sabia? Ai, Chavinho Não pode dizer o que quiser, Chavinho É que você foi embora me devendo dois cruzados Na verdade, Maria Antonieta Dela Neves estava grávida e saiu de licença nesse período Foi uma desculpa bem bolada Mais 45 xícaras de café e eu vou ter um papai novo Com Carlos Villagrin, o Kiko, o problema foi um pouco maior O que te importa? Depois de receber uma proposta de um programa solo na Venezuela Ele decidiu sair do programa Foi nesse episódio